Como vocês bem sabem, em condições normais o Bolsonaro jamais seria eleito presidente da república do nosso país. A gente juntou aí um caos político, juntamente com o compartilhamento de informações falsas, que a gente chama de fake news, tudo isso facilitou a eleição do Bolsonaro no ano de 2018. Informações como o kit gay, que o Brasil era comunista, que o Brasil viraria uma Venezuela, ou que existiam guerrilheiros cubanos aqui disfarçados de médicos no programa Mais Médicos, serviram para poder alavancar a candidatura do Jair Messias Bolsonaro no ano de 2018, e a cada dia que passa isso fica comprovado. Porém, a lei 13.834 de 2019 atualiza o código eleitoral e torna crime, por exemplo, divulgação de informações falsas deliberadamente, por parte de qualquer pessoa que seja envolvida num âmbito eleitoral de forma dolosa, o compartilhamento de informação falsa, claramente para prejudicar o opositor, para prejudicar alguém envolvido na política aí, e essas pessoas podem ser inclusive presas e condenadas a pagar uma indenização. Eu tenho só uma ressalva para fazer aqui nesse vídeo, porque várias pessoas criticaram, em especial os apoiadores do Bolsonaro, e especialmente os filhos dele, né, que vieram a público dizer que isso era vergonha, que era uma maneira de tentar censurar as informações que eram compartilhadas na rede social, e não. O que essa lei quer fazer, na verdade, é impedir que aconteça o que aconteceu na eleição de 2018, como a gente sabe que o que elegeu o Bolsonaro foram as fake news compartilhadas, em especial contra o candidato que foi para ele no segundo turno do PT, o Fernando Haddad. Só que a minha ressalva com relação a essa lei é que ela deveria ser mais ampla, ela deveria atingir também o âmbito civil e não somente o âmbito eleitoral. Apesar de muitas pessoas já dizerem que o Código Penal já fala sobre espalhar mentiras, né, calúnia, difamação. E algumas pessoas falam também que apesar de um marco civil da internet aí penalizar empresas ou grupos que compartilham, que concordem com informações deliberadas intencionalmente para prejudicar alguém seja punida, eu acredito que essa lei deveria atualizar também outras informações. Mas é sobre o perigo das fake news que a gente vai falar aqui, porque inclusive uma invasão americana aconteceu durante a Guerra do Golfo, justamente por conta de propagação de fake news. E uma moça aqui no interior de São Paulo também, alguns anos atrás, morreu também por causa de uma fake news que foi espalhada associando o nome dela a uma suposta pessoa que sequestrava crianças para promover atos de magia negra. Fica aí, vamos para o vídeo. Lembrando a você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative as notificações. Porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter gravando vídeo todos os dias. Lembrando a você também que se quiser adquirir as camisas do canal, é só acessar esse site aqui, lojadohistoriador.com. Vocês vão estar adquirindo as camisas do canal. Preços muito acessíveis para qualquer pessoa. O pagamento para quem não tem cartão de crédito pode ser feito no boleto bancário. E a gente manda para todos os lugares do Brasil. Outra maneira de vocês ajudarem o canal, além do Apoia-se da loja, botão seja membro aqui embaixo, segue 99 por mês, conteúdos exclusivos. E a gente vai estar aqui gravando vídeo para vocês com frequência, sem ter medo de ser censurado pelo YouTube. Pois bem, meu povo, que as fake news e grupos montados para ajudar o Bolsonaro no ano de 2018 a compartilharem mentiras contra os seus opositores foi a principal ferramenta que levou o Jair Messias Bolsonaro para o poder, isso todo mundo sabe. Porém, tem uma atualização no Código Eleitoral, através da Lei 13.834-2019, que visa punir os adversários políticos ou alguém que seja envolvido ali na política que compartilhe informações falsas dos seus oponentes deliberadamente, ou seja, sabendo ali que está fazendo algo que é errado, de forma dolosa ali. Essa pessoa pode ser presa teoricamente, pode pegar uma pena de até 8 anos de prisão, que eu acredito que não deva acontecer, e também pode acabar sendo condenada a pagar uma multa. Muitas pessoas não entendem aí qual é o perigo de compartilhar fake news. Na política, a gente viu que o perigo de compartilhar fake news é eleger um candidato como Bolsonaro, como aconteceu, por exemplo, no nosso país. Só que além da parte política, tem a parte civil, porque várias situações no mundo de compartilhamento de fake news foram importantes para poder desencadear invasões em territórios estrangeiros, matar inocentes, e é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui agora. Ano passado, no âmbito eleitoral especificamente, vocês devem ter recebido no celular de vocês um vídeo com esse livro aí, né? Aparelho Sexual e Cia, que foi inclusive mostrado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, lá na participação dele no Jornal Nacional, onde ele alegava que esse livro estava sendo utilizado em salas de aula para poder doutrinar sexualmente seus filhos em idades inadequadas. Inclusive a própria Damares Alves deu a entender depois que crianças com 2, 3 anos tinham contatos com livros desse tipo, e a gente já sabe que é mentira. Primeiro que tais livros nunca chegaram à sala de aula, e segundo que a ideia que o Bolsonaro teve em compartilhar essas fake news foi deliberadamente orientada por alguém para poder prejudicar o seu adversário político mais próximo, que naquele momento era então o Fernando Haddad, né? Que o Lula já estava fora da campanha, digamos assim. E o Bolsonaro acabou ganhando muita notoriedade na internet por conta disso. Em especial porque parte da população acreditou na mentira que foi inventada por ele, e outra parte da população não sabia como confirmar se a informação era falsa ou verdadeira. Na dúvida, eles acabavam acreditando no Bolsonaro. Chegou a acontecer, inclusive, no passado, de terem decisões jurídicas proibindo o Bolsonaro de ficar divulgando essas informações, porque isso era falso. Então, alguns órgãos jurídicos se manifestaram, impediram ele de estar utilizando esse livro, dizendo que esse livro era distribuído em escolas públicas, mas mesmo assim a mentira foi compartilhada e espalhada e acabou se tornando uma verdade. Outra coisa que aconteceu também foi a situação da mamadeira de piroca, que vocês devem ter visto o vídeo também aí, onde apareceu a mamadeira, e na parte do bico da mamadeira tinha um órgão genital masculino dizendo que estava sendo distribuído em creches no Brasil pelo governo. Isso também é falso, isso também não é verdadeiro, isso não aconteceu, e é inquestionável porque a própria justiça, como eu falei pra vocês, impediu que o Bolsonaro continuasse compartilhando tais informações. Sites de checagem de informação também, os chamados fact checks, os sites que fazem a checagem dos fatos, também mostraram que essas informações compartilhadas pelo Bolsonaro não eram verdadeiras, mas mesmo assim o Bolsonaro acabou ganhando a eleição. Só pra vocês terem noção do perigo que essas fake news representam, aqui no Brasil, por exemplo, a gente voltou a ter problema com sarampo, que era uma doença que estava erradicada no Brasil em 2016, hoje já são mais de 10 mil casos, somado o ano de 2018 e 2019, cerca de 12 óbitos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês. Também foi compartilhada a fake news de que os médicos cubanos que estavam aqui no Brasil eram, na verdade, guerrilheiros cubanos e que não tinham capacidade técnica. A Joyce Hasselman, inclusive, que é a deputada federal pelo estado de São Paulo, ajudou a compartilhar essa fake news, que já foi desmentida, inclusive. Eu trouxe aqui o doutor Aristóteles algumas semanas atrás, e na época também que os médicos cubanos decidiram sair do Brasil por conta das ofensas que o Bolsonaro fazia um para com eles, e ficou comprovado que essas informações da Joyce eram mentiras. Outra fake news era que vacina, matava, o próprio Olavo de Carvalho chegou a postar isso nas redes sociais dele também, e se compartilhou essas teorias conspiratórias. E aqui no Brasil a gente tem um caso muito famoso, que aconteceu alguns anos atrás, pra ser específico, em 2014, da Fabiane, que é uma dona de casa, que acabou sendo morta porque uma página na cidade de Guarujá compartilhou a imagem dela, associando a imagem dela a uma suposta sequestradora de crianças que pegava as crianças pra fazer magia negra. E tá aqui no título da reportagem, ó. Mulher espancada após boatos em rede social morre em Guarujá. As pessoas bateram na mulher, acabaram matando ela por conta dessa suposta teoria aí de que ela sequestrava crianças pra poder fazer rituais de magia negra. Ficou comprovado que ela não tinha nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de ritual de magia negra ou algo do tipo. Ela acabou sendo morta. Algumas das pessoas que acabaram a agredindo, né, matando ela, inclusive foram condenadas a pena máxima de 30 anos. Mas se vocês verem na internet o vídeo, hoje vocês não vão ver, mas se vocês forem procurar na internet o vídeo, vocês vão encontrar que, à época, várias pessoas agrediram a mulher e, se eu não me engano, 3 ou 5 pessoas apenas foram presas, né, foram condenadas aí a pena máxima de 5 anos. Mesmo sem a mulher ter feito absolutamente nada, somente por conta do compartilhamento de fake news. Aconteceu também algo grave no México, né, uma cidadezinha pequena chamada Alcatlan. Isso foi ano passado, tá? Dois homens queimados vivos, né, chegando à morte, óbvio, né, por conta de uma acusação de que eles seriam sequestradores de criança. Mesmo sem nenhum tipo de prova. Resumindo a história, depois se comprovou também que eles eram inocentes. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a guerra que a gente viu travada alguns anos atrás entre Ucrânia e Rússia, né, onde uma mulher foi pra televisão dar entrevista, dizer que os soldados ucranianos pegaram uma criança de 2, 3 anos de idade e a crucificaram viva e isso era errado. E por isso o governo russo tinha intervido lá. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, na década de 90 com a invasão do Iraque no Kuwait, onde uma jovem deu uma entrevista, né, dizendo que ela viu crianças dentro de incubadoras sendo colocadas no chão porque os soldados de Santa Rússia enrobaram as máquinas de incubadoras, deixaram as crianças no chão frio e isso era vergonha. Alguém deveria intervir. Depois se descobriu, inclusive, que essa menina nunca trabalhou em hospital nenhum, que ela era filha de um diplomata que estava nos Estados Unidos e que deu esse depoimento pra ajudar a mudar a opinião pública, né, pra que as pessoas acabassem aceitando a invasão dos Estados Unidos lá na região do Iraque, como vocês sabem, e acabou originando o que a gente conhece como a Guerra do Golfo. Muitas pessoas não entendem a gravidade da fake news, às vezes só acreditam quando são atingidas por alguma consequência relacionada às fake news, mas a gente espera, inclusive, que essa lei seja, assim, colocada em prática, porque se fosse colocada em prática em 2018, Bolsonaro não seria eleito presidente do Brasil. Mas quando eu digo pra vocês que ela deveria ser estendida, especialmente pro âmbito civil, né, no geral, é porque o clã Bolsonaro continua compartilhando informações falsas que são compartilhadas por seus seguidores. Então, se acabar acontecendo uma punição legalizada com relação a isso, eu acredito que as pessoas vão ter um pouco mais de responsabilidade na hora de compartilhar qualquer informação sem checar. Eu mesmo aqui que produzo conteúdo pra vocês, canso de receber denúncias aqui de informações e que quando eu vou fazer, às vezes, a checagem da informação, a informação não bate. Então, eu recomendo a vocês aí que façam o mesmo que eu faço, chequem sempre as informações. Os filhos do Bolsonaro são contrários a essa lei aprovada aí, né, e atualizou o Código Eleitoral. O Carlos Bolsonaro se manifestou, o Eduardo Bolsonaro também se manifestou. Até o Kim Kataguiri, né, o oportunista Kim Kataguiri, criticou o Eduardo Bolsonaro por conta de Eduardo Bolsonaro ser contrário aí à aprovação dessa lei que altera o Código Eleitoral. E tem vários grupos de apoio a Bolsonaro que estão dizendo que isso é uma maneira de censurar os grupos de internet e, na verdade, não. É uma maneira de impedir que aconteça, por exemplo, o que aconteceu em 2018, que um candidato seja eleito baseado em fake news. Isso não é um mal que acontece somente no Brasil. Acontece nos Estados Unidos, aconteceu lá na Rússia também, acontece até hoje. E como mostra no documentário Privacidade Hackeada, é um evento global. Eu queria pedir a vocês que deixassem a informação de vocês aqui embaixo sobre o risco das fake news, o que é que vocês acham dessa lei aí que já atualizou o Código Eleitoral, pelo menos nas próximas eleições do ano que vem. Provavelmente a gente vai ter menos problemas com relação a isso. E queria pedir a vocês também que se gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E como eu digo sempre aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!